Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estou aqui no meu PlayStation 3 Fat. E aqui o seguinte, pra quem não sabe, o PS3 Fat, ele não tem botões, então aqui são digitais, né? Tanto o Power como o Eject. Então olha só, ele não liga de jeito nenhum. Eu posso manter o dedo, posso passar aqui ao redor que não dá nada. O Eject, por incrível que pareça, agora ele tá funcionando, mas o Power, ele não funciona de jeito nenhum. Então não consigo ligar por aqui. Então é isso que vamos fazer nesse vídeo. Vou abrir esse console e vamos avaliar o que pode estar acontecendo, beleza? Isso daqui deve funcionar pra qualquer PS3 Fat, mas o procedimento pra desmontar cada um desses consoles pode ser um pouco diferente, né? Já fiz um vídeo aqui mostrando como desmontar o PlayStation 3 Fat, dê uma olhada nele, ok? Mas então nesse momento, vamos para a bancada de trabalho, abrir e dar uma olhada aqui neste console. Pessoal, então o console tá aqui, vou só abri-lo nesse momento, né? Remover essa tampa aqui de cima. Pessoal, então aqui é o seguinte, olha só. Nós temos esses dois pinos, né? Cada um é responsável por um botão. Esse daqui é pelo botão Power e esse daqui é pelo botão Eject. Então aqui é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que conferir é se eles estão funcionando normalmente. Se eu encostar o dedo aqui e eles responderem, é sinal que o problema tá nesse ferrinho aqui. O que eu desconfio realmente que seja, já que está bastante enferrujado, né? Tá bastante oxidado. Olha só essa parte aqui da placa. Então assim, não dá pra saber exatamente o que aconteceu com esse console, mas por mais que seja um console que esteja bem conservado por fora, por dentro tá dessa forma aqui, né? Que acabou fazendo com que esses ferrinhos enferrujassem. Como é que isso funciona? Eu encosto o dedo aqui e exatamente esse ferrinho vai levar meio que o calor do dedo até esse pino aqui, que vai ativar o comando, né? Assim que funciona um botão digital. Pessoal, então aqui olha só. Luz vermelha. Vamos testar o Eject. Não tem nenhum disco, então ele não ejetou, né? Deu esses três bips. Vamos ver o Power. Beleza, então olha só. O console tá funcionando, né? O botão aqui está funcionando. Tudo indica que o problema esteja realmente nesses ferrinhos aqui da carcaça. Sei que existem diversas formas de tirar o ferrugem aqui. Eu tentei tirar essas partezinhas de metal, mas essa parte colada aqui tá atrapalhando bastante, né? Então o ferrinho quase entortou aqui. Tô achando mais seguro fazer isso daqui com eles colocados mesmo. Bom, o que que eu vou tentar fazer aqui? Primeira coisa que eu vou usar é exatamente WD-40, né? Não tem contato com nenhum componente eletrônico diretamente aqui. Sei que WD-40, ele funciona muito bem em relação a isso, principalmente quando tem metal enferrujado, né? Então olha só como que ele reage aqui contra a ferrugem e tudo mais. Eu posso dar uma certa escovada aqui também. Ajuda a tirar o excesso, ajuda a tirar um pouco aqui, né? Do que o WD-40 já reagiu. E pessoal, essa forma aqui é a forma que eu tô fazendo pra contornar essa situação, né? Sei que existem diversas formas de fazer isso. Se você souber de outra, deixa aí nos comentários. Pessoal, então olha só. Usei uma chavinha de fenda aqui pra ir raspando, né? Um pouquinho da ferrugem e aparentemente o resultado ficou até muito bom, né? Bom, pessoal, ao meu ver aqui ficou bem melhor do que tava, né? Eu vou colocar novamente no PlayStation 3 e vamos fazer um teste ali pra ver se agora a gente já consegue ligar pelo digital. Aqui podemos ver então luz vermelha, vamos ver o Eject primeiro. Então olha só o Eject funcionando, vamos ver o Power. Pessoal, então olha só. Com essa limpeza que nós fizemos ali naqueles ferrinhos lá dentro, agora esse ferrinho consegue passar ali o comando que meu dedo dá até aquele pedacinho na placa responsável pelo botão Power, beleza? Beleza? Então aí dessa forma você consegue fazer os seus botões do PS3 FET voltarem a funcionar. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida comentem e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.